A gente está aqui na Praça Cívica, onde esse feirão está sendo realizado, vai até às 5 da tarde, de segunda até sexta-feira. Quem vai dar os detalhes pra gente, são mais de 10 mil vagas de emprego, mais de 70 empresas cadastradas, é aqui o secretário da retomada, César Moura. Secretário, bom dia pro senhor. Quem pode participar? Precisa trazer currículo? O que é que precisa? Bom dia mais uma vez. Bom dia. A gente está aqui preparado pra você que está precisando ingressar no mercado de trabalho ou se transformar em empreendedor. O espaço está aberto pra isso. Não se preocupe com documentação. Se você não trouxe a documentação, a equipe aqui vai te ajudar. Não fez o currículo, a equipe aqui vai te ajudar a fazer o currículo. E o grande diferencial desse feirão, nós temos 70 empresas fazendo entrevista no local. Então as empresas também estão precisando ocupar essas vagas pra movimentar a economia e crescer essas empresas. Então é um esforço tanto da população que precisa das vagas, como das empresas pra ocupar. Então pode vir o dia inteiro, a equipe está aqui até 5 horas, mas quem estiver aqui vai ser atendido e que a gente quer completar. O ano passado foram mil pessoas contratadas em uma semana. A gente quer realmente superar esse número e conseguir ocupar essas vagas, que é importante fortalecer a economia do nosso estado. São vagas e salários diversos? Salários diversos. A gente tem vagas de 9 mil reais, vagas de 2,500, vagas de 3. Então procure, todas com carteira registrada. É importante vir e ficar atento, que a gente tem até entrega de cartões hoje aqui de Mães de Goiás. Você não perde o cartão Mães de Goiás se você ingressar no mercado de trabalho, ou se você fazer um curso de microempreendedorismo e começar a produzir, a ser um pequeno empresário dentro de casa. Então venha. Muitos dos benefícios que você acha que você perde ingressando no mercado de trabalho, você não perde. Então a equipe está aqui hoje pra te dar todas as explicações. Vamos ter palestras durante o dia todo, pra poder informar a população como ela deve agir perante uma entrevista. Quais são os cursos oferecidos? Alguns desses cursos, né? O pessoal pode vir fazer a inscrição. Como vai funcionar os cursos? Os cursos mais procurados são corte e costura, tem o de confeitaria básica, manutenção predial. Então esses cursos, todos esses que eu citei, você tem o direito ao crédito social. Se você estiver no Cade 1, que você ganha até 5 mil reais pra montar o seu pequeno negócio. Então venha aqui, são mais de 32 cursos à disposição. E se você vier com a solicitação de um curso, não estiver na nossa grade, completou 20 pessoas, e a gente abre o curso pra poder te ajudar a ingressar na sua vaga de trabalho ou você começar a empreender na sua casa. Muitas vezes o pessoal reclama que não tem vaga de emprego, que não tem emprego disponível. Tá aí a prova de que tem emprego disponível, mas precisa de qualificação, né? Precisa de qualificação. E a qualificação tá do lado. Se vai na entrevista, você não tem a qualificação, você faz a inscrição e as empresas estão dispostas a você fazer a qualificação e ingressar na vaga. Então aproveita, é uma oportunidade ótima. A empresa, a vaga, o curso, estão todos aqui no mesmo local pra você se organizar e ocupar uma dessas vagas. Tá aí oportunidade, não perde aqui na Praça Cívica Centro de Goiânia, das 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda até sexta-feira.